Quinte, você chegou a ter um contrato com a Globo, é isso? Sim. Então eu queria saber por que esse contrato não foi renovado, se houve algum tipo de intriga com o pessoal da emissora? Não, olha, a Rede Globo é o seguinte, eu entrei na Globo em 1999, no mês de maio de 99, a diretora de elenco da Rede Globo, Malu Fontenelle, foi à Fortaleza e eu me encontrava em Natal, nesse dia. Ela chegou em Fortaleza na segunda-feira com a ordem da dona Marluce Dias da Silva, que era a diretora que ocupou o lugar do Boni, a ordem dela era entrevistar tudo que era de humorista e gaiato e palhaço e tudo que tivesse no Ceará, porque o Ceará realmente ficou conhecido no Brasil como o celeiro dos humoristas. Só que ela tinha uma recomendação, procura esse tal de espanta. Eu me encontrava em Natal, aí ligaram para mim, da afiliada da Globo lá em Fortaleza, da Verdes Mares, você tem que vir, você tem que vir, meu amigo, eu não vou sair daqui para ir aí só para ver uma diretora de elenco da Rede Globo. E disse, não vou, não vou, não vou, não vou, aí a minha esposa foi e disse, não, você tem que ir. Eu disse, só se for de avião, você vai de avião. Aí ela me levou no aeroporto, a força, amarrado. Eu peguei o avião aqui e fui para Fortaleza, cheguei lá, fiz o teste. De todos os humoristas que estavam lá, os gaiatos e tudo mais, que foi feito o teste, eu fui o primeiro a ser chamado e contratado. E, aliás, foi o único de todos os que fizeram esse teste. Fui contratado, entrei na Escolinha, assinei um contrato de dois anos com a Rede Globo, estreiei na Escolinha do Chico Anísio. Coincidentemente, estreou um cidadão também, por nome de Nairon Barreto, que vocês conhecem como Zé Lezinho. Então, estreamos juntos, ele era muito amigo meu, quer dizer, era, né? Ele era muito meu amigo, eu já tinha feito 32 shows com ele no Rio Grande do Norte, em parceria, mostrando o trabalho dele ao povo do Rio Grande do Norte, que até então ele não era conhecido. Como amigos, né? Às vezes a gente tem amigos e amigos, essa é a verdadeira história, eu devia, se eu soubesse de que se tratava, eu teria trazido as três cópias do contrato com o maior prazer, porque o Zé Lezinho, depois de que eu saí da Globo, ele comentou algumas coisas ao meu respeito, que eu não gostei, e eu acho que eu tinha o direito de revidar e limpar o meu nome perante todo o meu público, que confiou a mim. Então, eu tenho a cópia dessas três cópias de contrato, não da Globo, mas da Daluque Produções Artísticas. No quarto mês de escolinha que eu estava no ar, o Zé chegou para mim e disse, vamos assinar um contrato com a empresa para nos representar no Rio e São Paulo. Eu disse, qual é a empresa? Ele disse, Daluque Produções Artísticas, que é do cunhado do Fausto Silva. Eu, inocentemente, porque todos nós temos um minuto de besteira por dia, nesse dia eu gastei uma hora e meia. Aí eu fui, eu disse, você assinou? Ele disse, já. Eu fui lá e assinei o contrato com a Daluque. Na semana seguinte, ele pegou as três cópias de contrato e levou para o Chico Anísio. Só que, Chico, o espanto assinou o contrato com a Daluque Produções e não assinou com a sua empresa, a Bozol Produções. O Chico Anísio me chamou no camarim e mostrou as três cópias do contrato e disse, o senhor está fora da escolinha. Se a emissora quiser lhe botar na novela das oito, é problema da emissora. Mas na escolinha o senhor não fica mais. E foi por isso que eu saí do ar. Saí do ar, mas permaneci recebendo pelo contrato durante o cumprimento dos dois anos. Quer dizer, você foi vítima de uma trama espantosa, literalmente. De uma trama maquiavélica, espantosamente maquiavélica. Deixa sem graça, exatamente, é o que me deixou sem graça quando aconteceu o fato entre eu e o Zé Lezin, a grande faculdade. Eu acho que deveria se chamar a grande faculdade. Mas eu fui apunhalar. A traição é o que me deixa mais indignado. A traição é o que me deixa mais indignado. A traição é o que me deixa mais indignado.